Então você pode utilizar 100ml de soro fisiológico e dentro desses 100ml você coloca duas gotinhas de malaleuca, uma gotinha de capim-limão, uma gota... Tudo bem? Como que você está? Um ótimo dia de domingo pra gente aqui no Japão, um ótimo sábado à noite pra você aí no Brasil, como que você tem passado. Eu fiz um spray essa semana e gostei bastante. Eu vou passar a receita pra vocês que é dentro da psico de cedro e uma gota de hortelã. E você mistura e você pode aplicar esse spray na sua máscara antes de você sair e ter um ótimo dia. Nós temos várias dicas sobre formaterapia, então auxilia as emoções, a controlar a ansiedade nesse mundo pandêmico e também auxilia na proteção em relação a vírus e bactérias e também auxilia a melhorar a respiração. E você, já assistiu a nossa mini-aula FanHua Meiji? Corre pro feed que temos uma aula imperdível lá. A nossa mini-aula pra sua formação e desenvolvimento integral dentro da medicina tradicional chinesa, japonesa e psicológica.